Seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos agora na hora média, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa oração do meio-dia, horário super importante para nós católicos, é a hora que o Senhor foi pregado na cruz, e meia três horas é a hora que Ele expirou na cruz, então aí o terço da misericórdia. Então você vê, como eu sempre falo, que tem tudo a ver nos horários que a igreja nos coloca, nos sugere de oração, tem tudo a ver porque tem um sentido maior, nada da igreja sem sentido, pelo menos não na igreja verdadeira, agora na falsa é outra conversa. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e vamos iniciar as orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos! Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém! Oração das três Avemarias, pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal, e que ela nos assista na hora da nossa morte, do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei-me a casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me, corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém! oração a Sagrada Face, eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém! Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós, bendito seja o nome de Deus. Amém! Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estáis no céu Eu vou-lhe peço, ó Pai eterno Que perdoeis as almas do purgatório Por não vos terem amado nem rendido toda honra Que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai Que só por pura graça as adotastes como filhas E a elas, no entanto, por causa de seus pecados Vos expulsaram de seu coração Onde desejáveis sempre habitar Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço todo amor e toda veneração E o vosso Filho feito homem vos testemunhou Ao longo de toda a sua vida terrestre E eu vos ofereço todas as ações de penitência E de satisfação Pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens Santificado seja o vosso nome Eu vos suplico, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem honrado dignamente o vosso santo nome Por terem-no pronunciado frequentemente em vão E terem se tornado pela sua vida de pecado Indignas do nome de cristão Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço toda honra Que o vosso Filho bem-amado O rendeu ao vosso nome Por suas palavras e obras Ao longo de toda a sua vida terrestre Venha a nós o vosso reino Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem sempre procurado Nem desejado o vosso reino Com bastante zelo Este reino que é o único lugar Onde reina o verdadeiro repouso E a eterna paz Em reparação desta indiferença Em praticar o bem Eu vos ofereço o santíssimo desejo Com o qual o vosso Filho desejou Que também elas fossem as herdeiras do seu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu vos rogo, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem submetido A sua vontade própria A vossa Nem terem procurado Fazer a vossa vontade Acima de todas as coisas Em reparação desta desobediência Eu vos ofereço a perfeita conformidade Do coração pleno de amor Do vosso divino Filho Com a vossa santa vontade E a submissão que vos testemunhou Obedecendo-vos até a morte de cruz O pão nosso de cada dia nos dai hoje Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem recebido a sagrada comunhão Com bastante desejo Por terem-na frequentemente recebido Sem recolhimento e sem amor Até mesmo indignamente E ainda terem negligenciado em recebê-la Em reparação de todos esses pecados Eu vos ofereço a iminente santidade E o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o ardente amor com que ele nos fez Este incomparável dom Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por terem se tornado culpadas Sucumbindo aos pecados mortais E por não terem querido nem amar Nem perdoar a seus inimigos Em reparação desses pecados Eu vos ofereço a oração cheia de amor Que na cruz o vosso divino Filho Vos dirigiu Em favor de seus inimigos Não nos deixeis cair em tentação Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem frequentemente resistido As tentações e as paixões E seguido o inimigo de todo bem E de terem se abandonado As concupiscências da carne Em reparação de todos estes pecados Em suas múltiplas formas Dos quais se tornaram culpadas Eu vos ofereço a gloriosa vitória Que nosso Senhor Jesus Cristo Obteve sobre o mundo Assim como a sua santíssima vida Seu trabalho e suas penas Seu sofrimento e morte crudelíssima Mas livrai-nos do mal E de todos os castigos Em virtude dos méritos De vosso Filho bem amado E conduzi-nos assim como as almas No purgatório Ao vosso reino de glória Que sois vós mesmo Amém Oração de Santa Gema Galgania Jesus Eis meus vossos santíssimos pés Ó Jesus Para manifestar-vos a cada momento O meu reconhecimento E a minha gratidão Por tantos e contínuos favores Que me tem desfeito E que ainda quereis dar-me Quantas vezes vos invoquei Ó Jesus E sempre me atendestes Recorri muitas vezes a vós E me consolastes Como posso corresponder-vos Ó Jesus Agradeço-vos Mas peço-vos mais uma graça Ó meu Deus Se for do vosso agrado Peço as graças que você precisa do Senhor Com muita fé e muita confiança em Jesus Amém 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 Amém. Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos, então, para a segunda parte. Segunda parte aí, que está na página 271, no livrão. Livrão número 12, que está acabando. Vamos começar de novo com o número 1. A beleza da liturgia da igreja, né? E você vai ver que toda vez tem sempre coisas novas, que a gente não tinha visto na primeira, na segunda. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Governante poderoso, verdadeiro Deus, dispões com harmonia. Da aurora nos conduzes ao sol no meio-dia. Em lâmpada se mude o fogo das paixões, aos corpos da saúde e paz aos corações. Escuta-nos, ó Pai, e tu, Filho, também. No Espírito reinai por todos os séculos. Amém. Antífona, eu esperei na tua misericórdia. Salmo 12. Até quando, Senhor, te esquecerás tu de mim? Serás isto até o fim? Até quando apartarás de mim a tua face? Até quando será a minha alma agitada de vários pensamentos e o meu coração ocupado de dor todo dia? Até quando será o meu inimigo exaltado sobre mim? Olha para mim e ouve-me, Senhor Deus meu. Alumia meus olhos para que eu não durma jamais na morte. Para que nunca meu inimigo diga, eu prevaleci contra ele. Os que me atribulam exultarão se eu for abalado. Porém, eu esperei na tua misericórdia. O meu coração exultará na salvação que me virá de ti. Eu entoarei cânticos ao Senhor que me acumulou de bens. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu esperei na tua misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, a pior coisa que tem nessa vida é a gente estar numa situação ruim, numa situação de tribulação grande e ainda por cima parecer que o Senhor se esqueceu de nós. É terrível. Você se sentir abandonado pelo Senhor é uma coisa terrível. É muito terrível e vários santos e santas passaram por isso também. Por exemplo, Santa Teresinha, depois que ela fez os votos de religiosa, ela dizia que ela entrou numa parte de deserto, numa fase de deserto, que foi. Foram anos de deserto até a morte dela. É a hora da morte. Então é assim. Isso tudo é, claro, o Senhor está do nosso lado. Mas isso tudo é justamente para fortalecer a sua fé no Senhor. É fácil nós termos fé no Senhor quando a gente sente a presença do Senhor. Difícil é quando tudo está ruim e você não sente a presença do Senhor. Nessa hora ou você tem fé ou você não tem, é um dos dois. Ou você tem fé ou já era. Porque sem fé você não consegue continuar a luta. Você simplesmente cai na armadilha do demônio. Que por sinal não perde tempo em dizer para você também. Não está sozinho ainda. Você deve ter feito um pecadão. Agora está na minha mão. Você já era. Está perdido. Não tem experiência. E outras besteiras mais que o demônio fala. Ah, você vai ficar doente para sempre. Ah, isso daí você vai perder tudo. Ah, isso daí, entendeu? E por aí vai. Tanta coisa que o demônio fala para a gente, né? Fala diferente para cada uma das pessoas também, né? Sua vida está afundando. Você já era. Você não vai conseguir e etc. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas não são assim. Porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor olha por nós, sim. E nós sabemos que se a gente se arrepender dos nossos pecados. Se a dúvida é, será que eu pequei? Será que eu, então, estou na inimizade com Deus? Ou me afastei de Deus? Ótimo. Ajoelhe-se se você puder na frente do altar da igreja doméstica. Se não puder, senta numa cadeira. Pede perdão a Deus. Faz a confissão espiritual. Pronto. E aí você volta à amizade com o Senhor. Está resolvido o problema. Não tem mais problema. Entendeu? Aí essa parte não é. Puxa, mas continua igual. Então, a aprovação, peça o Senhor que te ajude. Continue confiando no Senhor. Peça a divina misericórdia do Senhor sobre você. Fé e confiança. Não tem um único santo que não tenha passado por deserto várias vezes durante a vida. Eu até falei assim, devagarinho, para você. Várias, várias vezes. Entende? Não tem. Tudo isso faz parte da nossa caminhada espiritual. Isso faz parte das provações que nós temos que passar e que fortalecem a nossa fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar confiantes no Senhor. Sim, a mão do Senhor está sobre nós para nos proteger. Não para nos castigar, para nos proteger. O Senhor caminha ao nosso lado. Confie em nosso Senhor. Não permita essas ideias estúpidas, eslúxulas, que são todos do diabo. Mande-o em nome de Deus e da Virgem Maria embora. Não esquece de avisar para ele. Você vai ser esmagado por nosso Senhor. Ele fica sossegado. Certo? E depois disso, então, oração. Oração e confiança. Jesus, eu confio em vós. Vem pensamento bobo. Jesus, eu confio em vós. Vem gente falar abobrinha para você, igual os amigos do Jó, nem amigos da onça, né? Você vai falar, então, mas eu confio no Senhor. Ele não vai deixar isso acontecer. O Senhor cuida de mim. Vai ser a vontade dele. E aí você vai desarmando as armadilhas do diabo contra você. E vai pedindo ao mesmo tempo ao Senhor aquilo que você precisa. Se é cura, resolução de um problema, uma perseguição que está acontecendo, é digno e é justo que a gente peça com humildade, aceitando a vontade de Deus, que é sempre a melhor para a salvação da nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Nem sempre é do jeito que você quer, mas sempre é do jeito que é melhor para você. Se você aceitar a vontade de Deus. Pelo menos para a sua salvação. Pode não ser o melhor, assim, a vista do mundo, com os olhos do mundo. Mas o que interessa os olhos do mundo? Você não vai ficar aqui. Interessa os olhos de Deus. Interessa a opinião de Deus sobre você. Não a opinião dos outros, do mundo, do que falam para você, não. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vossa, Senhor. São Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. E eis que levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar. Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, Respondeste bem? Faze isso e viverás. Mas ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, Quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote e quando o viu, passou de largo. E a si mesmo o levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho e pondo-as sobre sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou dois denários e deu-o ao estalajadeiro e disse, Tem-me cuidado dele, e quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses trechos te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor, aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus, pois vai e faze tu mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho. Perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, testaram a gente, vai acontecer. Testavam Jesus, gente com perguntinha capciosa pessoalmente, ou mesmo na internet, e isso vai acontecer. Fizeram o mesmo com Jesus. Não, não estão querendo a resposta. Você vê que aqui o doutor da lei sabia a resposta perfeitamente. É só para testar a gente. Não se incomode com isso. Quando você não tiver a resposta, você vai falar assim, olha, eu vou dar uma checada lá no meu catecismo e eu te respondo, tá bom? Eu estou aqui com a ideia na cabeça, mas não vou te falar inteiro agora. Eu vou dar uma checada lá e aí eu volto a falar para você, para te dar uma resposta mais completa, que é o que você está merecendo. Aí você vai, se é uma pessoa do seu cotidiano, enfim, você vai e pesquisa mesmo e dá a resposta mais completa para a pessoa, leva até o catecismo lá, olha aqui tal, número tal, número tal, leva até o catecismo sobre o 10º lá, o amarelo, se você tiver do antigo, ou então o catecismo maior, o catecismo romano, que é do Conselho de Trento, enfim, material que você tiver à mão aí, que você estudou. E aí você então soterra o indivíduo. Se ele estava com pegadinha, você acabou de soterrá-lo. Se ele estava realmente com dúvida, querendo saber, então vai ficar sabendo. Pronto. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos estar próximos, melhor, nós precisamos estar prontos para ajudar o próximo, e nem sempre o próximo será uma pessoa agradável. No que está vindo por aí, nem sempre será uma pessoa agradável. Às vezes pode ser até uma pessoa que não gosta de você. Tem briga com você, já tentou te prejudicar, você até vive meio de lado, meio de longe, porque sabe que é problema, você afastou da pessoa e tal, mas às vezes você vai precisar se movimentar para ajudar essa pessoa. É claro, dentro do limite da justamente prudência, da santa prudência, você não pode se expor em risco, não vai se colocar em risco, vai ajudar os outros e cai junto no buraco, junto com o cara. Aí não, né? Tem que ter muito cuidado com isso. E tem que ver também, hoje em dia é tão difícil, se a pessoa não está com malandragem, se não está com picaretagem. Olha, o indivíduo colocou uns tempos atrás aí no WhatsApp, ou foi no Facebook, um comentário assim, ele estava saindo de um supermercado grande, não é aqui, porque aqui não tem supermercado grande, mas estava saindo de um supermercado grande, e de repente na frente, assim, na saída, parado um carro, com uma senhorinha pedindo ajuda, que estava tendo uma luz no painel lá, acendeu, ela não sabia o que era, estava com medo de continuar com o carro e dar algum problema, se ele que era homem não podia ver para ela, porque afinal das contas o homem entende mais, encheu a bola do cara. O cara olhou, ele com o ouvido fechado, ele olhou e falou assim, então, olha só, a mulher está com a porta do carro aberta, o carro está funcionando, o motor está funcionando. Eu entro no carro para ver a tal luz do painel, ela fecha a porta, tem um cara atrás, no banco do passageiro escondido, armado, encosta a arma nas minhas costas e eu estou raptado, já era, sequestrado. Que tenha acontecido golpes assim. Então, hoje em dia, até para ajudar estranho está difícil, claro que eles estavam arrebentados, mas até para você ajudar estranho está complicado, você precisa ter prudência, pedir muito ao anjo da guarda para você ajudar, mas vai ter aquelas horas inequívocas, vai ter aquelas horas que realmente a pessoa vai precisar de ajuda e aí você vai ajudar da forma como você puder, é claro. É uma pessoa aí no meio da rua, no meio do comércio lá, pedindo comida na hora do almoço, fala assim, espera só um pouquinho, vou trazer uma Mitex para você, você aceita, aceita. Então, entra num restaurantinho do lado ali, já pega uma Mitex e dá uma Mitex para o rapaz, já vai embora, já compra o refrigerante também, seja legal se você tiver um pouquinho de dinheiro e dá para a pessoa comer, ela vai embora. Se é uma hora assim, não é a hora do almoço, compra um salgado, dois salgados, se tiver dinheiro para isso, e dá lá com um suquinho para a pessoa poder tomar e matar a fome. Dinheiro não dou, dinheiro não dou porque eu não sei o que vai fazer com o dinheiro. Ah, mas eu não quero, eu quero dinheiro porque eu preciso comprar arroz. Você precisa comprar arroz? Precisa, eu vou lá e compro o pacote de arroz. E dou na mão da pessoa, dinheiro não. Dinheiro você não sabe o que vai fazer. Ah, professor, mas a pessoa pode pegar o pacote de arroz, trocar num bar aí por pinga, por droga? Pode, poder pode, claro que pode, mas dificultou, não dificultou? Se der o dinheiro vivo na mão vai ser mais fácil. Então a gente deu a comida, agora daí para frente, se a pessoa vai fazer bobagem com isso, o Senhor está vendo a nossa parte, a gente fez pecado para ela que está aí abusando da nossa boa fé. Vai ter muito, vai ter muita situação. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, que a gente que mora em estado menor é engraçado, é interessante porque assim, estado maior você não vê essas coisas. Mas às vezes em estado menor a gente vê certas coisas que fazem a gente pensar. Tem um senhor aqui, na região aqui, vamos falar assim, que ele é uma pessoa assim, difícil de conviver. É difícil de conviver. É complicado. Mas tem uma coisa. No meio da noite, ou mesmo de dia, não importa, a vaca vai parir, vai dar a luz ao bezerro. E o bezerro, por algum motivo, deu problema. Lá virou o bezerro, está com dificuldade. E aqui não tem veterinário. Você pensa em veterinário de quatro horas, você liga, o veterinário vem. Ainda mais na cidade vizinha que tem veterinário de cachorro, mas já não entende tudo isso de vaca que deveria. E aí, porque é outro ramo dele, ele abre o negócio dele de pet shop e tal. Esse senhor, não interessa a hora que é do dia e da noite, se for chamar ele que a vaca está com problema, porque morre ele e morre o bezerro. Ele vai e ajuda. Não interessa quem mesmo, que a pessoa não converse com ele. Ou ele não converse com a pessoa. Diz que esteja estremecidas as partes. O cara vai e ajuda. Depois, volta na mesma coisa. Se não conversava, não conversa. Se é só oi, oi, é só oi, tudo bem, tchau. Certo? Mas quando precisou, ele foi lá ajudar. Essas coisas que a gente vê aqui, que às vezes tem, assim, normal, né? Dá uns conflitos e tudo mais. Mas que, assim, via de regra, existe uma intenção, assim, uma coisa meio pronta de eu te ajudo, depois você me ajuda. Um ajuda o outro, porque amanhã pode ser que você precise. É interessante, né? Cidade maior já é mais difícil, né? Mas cidade, assim, menor ainda aguarda isso. Tudo sempre com prudência, santa prudência sempre, claro. Sempre. Mas eu, ninguém me tira da cabeça que nós vamos ter muita chance de ajudar ainda, porque vem peste, vem doenças terríveis, vem crises horrorosas aí, vem grandes desastres aí, né? Justamente, desde terremoto até tsunami, tudo que você possa pensar, tudo castigo de Deus. E vai ter muita gente precisando de ajuda ainda. Gente doente, que a família até morreu, e a pessoa está todo mundo com doença contagiosa, você vai pedir ao Senhor se é vontade dele, você vai confiando no Senhor, né? Nós temos santos também, que foram ajudar quem estava doente e morreram. Morreram, pegaram, contraíram a doença. Aí depende do Senhor mandar. Se o Senhor está mandando que você vá, você sente que é isso, está em oração e sente que é isso, você vai, então, fazer a vontade do Senhor. Se você sente que não, né? Então, aí depende de você estar em oração. É, fica difícil falar, assim, genericamente, uma solução para tudo, não tem. Mas a solução para tudo, na verdade, é a oração, né? Pedir ao Senhor é o anjo da guarda que te mostre, tá bom? Estejamos, então, prontos para tudo isso que vem por aí. Tudo isso que vem, imagina depois, no quarto dia depois dos três dias de escuridão. Aí isso é complicado. As pessoas se unem, ou vou contar uma coisa para vocês, são cadáveres e mais cadáveres espalhados por todo lugar. Ou as pessoas se unem para enterrar meus irmãos, usou o negócio, vai ficar feio. Vai ser doença para todo lado, de gente se decompondo no meio da rua. Vai ser feio. Então, é isso. Tem muito ainda para a gente poder ajudar o próximo, de acordo com o que for possível, de acordo também, claro, com a prudência, sempre prudência, para você não entrar nessas frias que, essa gente sabendo que a gente quer ajudar, aproveita para dar o golpe em cima da gente. Por isso que eu falo prudência. Novato seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para assim que o Senhor nos dá. O Senhor dá e nos força para terminar esse dia, cumprindo nossas tarefas na vossa amizade e sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós terminamos então a oração do meio-dia e estaremos de volta dez das três com o terço da misericórdia. Pedimos ao Senhor que mande chuva, diminua um tanto esse calor, faz uns dias já que estamos pedindo. Hoje também aqui de noite, piscou muito a luz, eu estava pedindo ao Senhor que não acabasse a luz nem a internet para a gente poder fazer um encontro com Jesus hoje. Achei que não vai ter luz, porque veio um temporal, não choveu aqui, mas veio um temporal, passou de lado, mas assim, a luz ficou piscando, né? Falei, pronto, vai acabar a luz, né? Porque a rede elétrica vai longe, né? Mas graças a Deus não terminou nem a luz, não acabou nem a luz nem a internet. A gente pede chuva, pede para diminuir a temperatura um pouquinho, né? Mas não para acabar a internet, pede que não acabe a luz nem a internet, claro. Tem que ter luz solar aqui, por isso que a gente está fazendo essa campanha de luz solar, para a gente poder colocar aqui, ficar mais independente de tudo isso, senão fica sempre na dependência, né? Da distribuidora de energia aí. Obrigado por estarem conosco, então até mais tarde, Deus nos abençoe e salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.